Desde entrar em uma fábrica abandonada, até sair correndo com a cueca freada. Caramba, onde que era a saída? Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa, esta é a atividade paranormal episódio 4, a antiga fábrica abandonada da Antártica. A antiga fábrica da Antártica está localizada em Joinville, Santa Catarina. Inaugurada em 1938, ela empregou centenas de pessoas durante décadas, até que encerrou suas atividades em 1998. E pelo local ser abandonado a décadas dizem que ele também é assombrado. E por esse motivo eu decidi checar pessoalmente. Salve galera, beleza? Eu sou o Rafael Ferpa. Hoje eu estou aqui com o Rafael. Vocês lembram dele quando eu fui no Casarão, na parte 2, que a gente entrou e ele passou mal. Pachorro latino, a gente já pensa que é qualquer coisa. Mas a gente vai lá, beleza? Ver se grava alguma coisa aí para vocês. Galera, é o seguinte, a gente está aqui, é uma fábrica abandonada. A gente já percebeu que morador de rua vem aqui. Olha como é sinistro esse lugar. A gente não sabe se tem alguém ali dentro. Está bem escuro aqui. Meu Deus, olha aqui. Caramba, olha aqui. Ilumina aqui que eu só vou internar. Olha lá. Assim foi o que eu vi ali dentro. Caralho. Parece um elevador, está vendo lá? Um antigo elevador, eu acho. Vou sentar dentro, cai. Tem umas caixas da Antártica. Antiga fábrica da Antártica. Vamos ver se a gente consegue entrar. Galera, mas eu vou mostrar para vocês aí que estão assistindo. Olha o que que tem aqui. A gente teve que entrar por trás. Não tinha como entrar pela frente. Aqui. Ilumina ali para mim que eu sou a luterna. Só é mais... Então, ilumina na escada. Olha galera, é o seguinte. Ali em cima, uma janela bem antiga e tem um ferro aqui que o pessoal acha que eles usam. Vamos lá tentar entrar por lá. Vamos lá tentar entrar por lá. A gente percebeu que a única entrada era um pequeno buraco na parede. Mas minha maior preocupação era se alguém ou algo puxasse nossa perna no momento que a gente fosse entrar. Olha o tamanho desse negócio. Caramba, olha. Essa porta não abre. Que é alto ainda. Vou passar com a amida da câmera. Cuidado porque a vantagem está solta. Essa daqui... Eu não vou ir para ele se levantar nesse dedo. Vou escorar ele. Vou colocar o troféu aqui, mano. Vou colocar o troféu aqui, mano. Vou colocar o troféu aqui. Eu vou colocar... O que você está aqui? Eu vou colocar o troféu aqui. Vamos lá. Você está me fazendo o troféu aqui. Você está me fazendo a outra hora. Olha aqui, termina aqui, tá faltando de troféu, será que tem algum tem data? Mano, eu tô filmando aqui, mas você fica esperto a trair da gente, cara, eu não sei o que tem aqui não, galera, tem data, galera, tem uma par de troféu aqui, a gente tá meio que com medo, né, porque o lugar aqui é tenso. E eu tô com as duas mãos ocupada, eu não consigo. Mano, não fica encostando nesses negócios dos outros, não. A gente não sabe o que aconteceu aqui. Tenta iluminar onde eu iluminar, beleza? Porque aí a sua pega mais fundo, a minha não. Galera, a sensação aqui, deixa eu falar pra vocês, sinceramente, quando a gente já chegou na porta, já tava estranho o negócio. Mano, oh, chope. Sim. Agora pra vir man yeah, casa joga. É. Cadê o que, mano? Não tem nada aqui. Galera, a sensação que a gente tem é de que realmente tem alguma coisa aqui. Alguma coisa aconteceu. Não sei, olha esses canos aqui. Tá frio aqui, né, cara? Bastante frio. Olha o andar de cima. Tinha uma escada que eu gritei. Mano, minha mão tá doendo. Deixa eu trocar aqui. Caramba, eu pensei que eu tinha visto um negócio ali. Onde? Colheu esse troféu, cara? Eu te quero um diálogo de troféu, cara. Você não grava aí? Estou passando mal, mano. Que sensação estranha que eu tô, cara. Não espera, eu tô tremendo, cara. Mano, eu entrei no cemitério e não fiquei com medo enquanto eu tô aqui, velho. Aqui a casa tá sentindo. Ei, caralho, você escutou isso? Quer perguntar se tem alguém? Meu coração se lembrou. Quer perguntar se tem alguém? Galera, a gente tá bem tarde da noite. Entrando em um lugar que está abandonado há anos. O que? Aqueles carinha, olha. Aquela negócio de quem vende, sabe? Aquelas pulseirinhas. Morador de rua, né? É. Isso, olha a chuva. Será que não tem ninguém dormindo nessa hora? Nossa. Nossa. Mano, galera, desculpa, eu não tô conseguindo falar muito porque eu tô com a sensação estranha. Desculpem vocês. A sensação que a gente tem é de que todo tempo alguém tá olhando pra gente. Olha aqui, querido, ali. Também tô com essa sensação, né? Não é que as caixas aí presas, né? Bastante. Olha o que as caixas. O esteiro precisa das caixas, ó. Aqui tá ali, né? E vamos ali que eu vou fazer. Eu vou ligar a câmera de visão noturna pra ver se pega alguma coisa, quem sabe. Vou fazer um pouquinho de silêncio, ver se a gente acha alguma coisa. Passar um pouquinho pra cá que eu tô chutando as coisas que tá no chão. Eu vou pra lá pra encontrar com o Rafael. Posso mesmo, mas eu acho que... O coração tá até acelerado. Galera, se liga como é que tá esse lugar. Ficando bem geladão aqui. Se tiver alguma coisa aqui... Dê algum sinal. Ficando bem geladão. É que eu escutei um barulho vindo de lá de trás. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que queira falar alguma coisa? Puta! Mano, a interna caiu. A outra tem dor aqui. O que foi aquilo? Neste momento, escutamos barulhos de algo caindo. E os outros barulhos foram nossos pés tropeçando nas coisas. E agora, vambora ou vamos fazer o que? O cara que me morreu de novo não. Na verdade, a gente não sabe se foi um gato ou um rato ou qualquer outra coisa que fez o barulho. Mas foi bem assustador. Eu tô vindo mais rosa. Tá escutando? Tem uma escada aqui do lado. Tá muito perfeito pra ser fichado isso aí. Olha isso, cara. Meu, cara. Tá bem sendo esse lugar, meu. Muito. Caralho. Foi sem querer agora. Fui virar assim, meu. Fui virar e tinha um ferro embaixo do taco. Caralho. Pra tudo bem antigo, tem até máquina de escrever. Aperta o casal. Tá achando que o meu alterno tá ficando fraco, cara. Hum? Tá sentindo esse cheiro? Mano, que cheiro ruim. Cheiro estranho. Nossa. A pessoa começa a cheirar a enxufa ali. Minha alterna tá ficando fraca, cara. Minha alterna? Acho que... Vou deixar ela mais focada. Não tem dúvida. Galera, é o seguinte. A antena tá ficando fraca. Ai. Nossa, que lindo. Vou entrar ali pra ver. Tá louco, velho. Tudo muito. Galera, a gente tá pisando aqui. Que o chão tá cheio de lâmpadas. Notado de lâmpadas. Muitas e muitas lâmpadas. Olha, olha, olha. Olha isso. Será que tem alguma coisa aí? Refio de energia. É? Cheio de fio de energia. Segura esse taco pra mim. Tipo, uma bobina. Segura o taco. Tá bom. Que que é uma bobina. Mano, olha aqui. Tem outro lugar aqui. Onde que a gente vai sair agora? Nem limão de a saída mais. Não, eu acho. Galera, a gente viu o negócio caindo. Não sabe o que aconteceu. Freezer. Tá vindo tipo um freezer. Se foi um gato, se foi um gato, se foi um, sei lá, um rato. Ou se foi outra coisa, né? Tipo um freezer aqui. Mano, era aqui a saída. A gente tá perdido. Era tipo um freezer pra mim. Foi um monte de placa aqui. O negócio melhor a gente ir embora logo. Tô sentindo um negócio estranho. Será que dá pra sair por aqui? Desse lugar. Tá saindo do cara frango. Cara, eu não tô conseguindo ver. Mano, a gente tá perdido. Ai! Nossa, que tem um barulho aqui pra você querer. Né? É, eu não consigo. Deixa eu ver o que tem aqui desse lado aqui. Mano, eu tô perdido nenhum lugar. Agora fudeu tudo. Fudeu tudo. Deixa eu lidar. Mano, isso aqui parece aquele filme de terror de... A gente tá num bunker da segunda guerra. Que que é isso aqui? É isso. Galera, presta atenção nesse lugar. Mano, com as bobinas, eu tô louco, cara. Isso aqui deve ser dos anos 30, anos 20, alguma coisa assim. Muito antiga. Anos 40. Prefiro não entrar aí dentro. Não entrar aí não. Pra eu ir embora pra casa. Não, eu estou. Parece... Estou quieto, mas estou com a gente falar, tá ligado? Faz silêncio que eu tô ouvindo alguma coisa, cara. Pensei que eu tinha escutado algum grito ou uma voz, não sei. Tipo, eu ouvi um sussurro sem saber. Tá ligado, né? Entra aí, hein? Vou andar pro lugar estranho, cara. Não tem aqui, não tem aqui. Não tem aqui. Caralho, caralho. Caralho. Caralho, a gente quer a saída. Mano, segura a câmera. Mano, segura essa lanterna. Segura essa lanterna. Segura essa. Galera, a gente escutou um barulho estranho. A gente escutou um barulho estranho. A gente vai sair. Fiquei bobo e foi tenso. Vamos sair, velho. Mano, essa sábio que é tão grande que a gente não andou nem metade dela ainda. Prestem atenção agora no replay. Quando chegamos perto desses tanques, deu a impressão de ter ouvido uma voz. Agora esse tanque, cara. Caralho, a gente quer a saída. Não deu pra entender muito bem se era uma voz ou um barulho de um vento, mas se você escutou, deixe nos comentários abaixo. Eita, priola, beleza galera? Eu sou o Rafael Firpa. Eu espero que vocês realmente tenham curtido essa investigação aí sobrenatural aí que a gente fez nessa fábrica, beleza? Se você é novo no canal, eu quero te convidar a se inscrever e compartilhar aí com a galera e também ativar as notificações, tá bom? Galera, entrar nessa fábrica foi muito tenso. Eu realmente não sabia se tinha algo lá dentro. Porque a gente não sabia se já aconteceu alguma coisa lá, se alguém já perdeu a vida lá dentro, um funcionário, alguma coisa. A gente não sabia. Mas realmente, quando eu entrei, eu já comecei a me sentir mal. Tanto que meu coração começou a acelerar. Realmente a gente escutou barulhos estranhos. Duas vezes caíram coisas e não foi a gente realmente. Uma vez eu bati sem querer o taco no ferro, mas aí vocês viram no vídeo que eu já tinha falado que fui eu sem querer. Espero que vocês tenham gostado. Eu realmente vi que tinha algo estranho lá. Alguma coisa tinha, porque não é possível. Eu passei tanto mal. Não consegui me concentrar. E a filmagem não ficou tão boa, porque eu estava realmente passando mal, beleza? Hoje eu quero mandar aquele salve aí para a Helena Bittencourt e também para o Felipe Gomes, que está sempre aí curtindo os vídeos. Um abraço pra vocês. Futuramente estou pensando em fazer a parte 2, porque a gente não conheceu nem metade da fábrica. Ela é bem sinistra. E se der certo, eu vou fazer a parte 2. Ainda não sei, beleza? Mas deixe aí nos comentários abaixo se você quer a parte 2, tá bom? Eita galera, o Teodoro veio aqui para dar um oi para vocês. Ele gosta de aparecer nos vídeos e eu espero que vocês realmente tenham curtido. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo, tá bom? A gente vai se despedir e aguardar vocês, beleza? E é isso aí galera, se inscreva no canal Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço. E aí 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 Ok